Uma música de parceiro meu Você vai tentar me deixar um tom, vá Nascido e criado com ele Que burunhado de chinos Fela só sequida levou ele primeiro Amigos ele tinha pouco O ando pensou bem baixinho E a galera casa, só o gueto, vem De madrugada cê faze nada Apertando o prito na quebrada Apresenta, favela Ô, amor de rajada Com a de adonada E o seu corpo estirado no chão Eu não tava lá pra segurar sua mão Só de vez, canta-me alto Que tem parceiro aí Deus, esse cara É meu parceiro Olha mão, olha mão, olha mão Meu batera, misera Deixa esse cara que tá do seu lado Guardando pra baixo É meu parceiro Parceiro, meu parceiro Parceiro, meu parceiro Meu Deus, meu Deus, meu Deus Desenbatéia Parceiro meu, hoje não está ao lado meu, está no lado de Deus Hoje não está ao lado meu, está ao lado de Deus Lado meu, lado meu Veja esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo É meu parceiro Parceiro meu, parceiro Só relembrou na família Gueto é Gueto Parceiro meu, parceiro Parceiro meu, parceiro